E eu voltei, tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro E a gente vai dar uma fugidinha pro shopping Fazer um passeio, fazer um lanchinho E eu vim fazer aquele convitinho básico Vem com a gente Vamo aqui, eles tão escolhendo o que que eles vão querer Fala oi Thaís Fala oi Tiago Então a gente vamo ali pra fila do Caixa Pagar E eu quero ir ali no Burger King Provar aquela batatinha com chocolate Pra ver se é boa Então gente, o shopping tá cheio Cheio de fila, eu peguei o McLunche pra eles Aí veio com esses copinhos aqui, ó Do Batman Eu acho que é do Batman Um negócio de Lego Uma coisa assim E agora eu vou pegar o meu O meu eu vou pegar lá no Bob's As crianças tão aqui ansiosas Para serem liberadas Peguei o meu lá no Bob's Aí eu peguei o meu de picanha Porque qualquer lanche que você pedir na linha de picanha Tá uma promoção que você ganha Dois convites Pro Rio Alter Planet No valor de 30 reais e 50 centavos Então Vale a pena, né? É por isso que eu nem peguei o meu lanche no McDonald's Aí ela falou que tem que apresentar essa notinha aqui No dia de ir Agora eu vou ver se eu vou lá no Burger King Não sei falar o nome direito não Pegar a batata tão famosinha Que tão falando com chocolate Ele tá preparando a minha lá, ó Então tá aqui, vem assim, ó Ele joga uma calda quente de chocolate E ovo maltine por cima Aí vem assim, ó Só pedi isso lá no Burger King Pedi meu lanchinho no Bob's Como eu já tinha mostrado E eles tão com o McDonald's feliz Então nós vamos provar Vamos ver se é boa, se é ruim Tomara que não dê dor de barriga, né? Vamos provar primeiro Vai, Thaís Diz o que você achou Bom? Vai, Thiago Boca suja de Danoninho Tem que falar a verdade É boa? Tem gosto de churros, né? Meio doce com salgado A minha vez Gente, vou ser sincera Eu não gostei muito, não O gosto é um pouco enjoativo É... Salgado com doce Não é ruim Não é ruim Mas também não é aquela Sete maravilhas Mas as crianças amaram, ó O prato ficou vazio Vem com dois garfinhos A cara deles, ali, ó Comeram o lanchinho deles E ainda comeram a batatinha Todinha Só restou o meu, ó Tô aguentando muito, não O meu do Bob's ainda tá aqui Como tá lotada a praça Saímos de lá agora Praça de alimentação Aqui, amei Amei, gente Muito legal Amo essa loja Vou lá dentro ver as tendências Aqui do Homem-Aranha Do... Le Maravilha e Super Homem Já ia falar Homem-Aranha A Thaís gostou Desse tênis aqui Ontem eu vi Igualzinho no Big Brother Ele deixou aqui as coisas Que ele ama Ele já pediu já Mãe, compra um desse Vingadores Ele é fã de Vingadores É, porque vai ser do Hulk Mais uma almofada de emoji Os emojis do WhatsApp Aqui Que lindo Não achei caro Só que não dá no pé do chá Só tem um Vinte e nove e trinta O dele é Trinta e três e trinta e quatro Parte aqui da maneira Das Fantasias pra criança Olha Esse daqui eu amei Achei lindo Pra criança pequenininha Acho que isso aí Era sereia Bem legal Já estamos em casa Morta na farofa Os crianças gostaram da batatinha Vocês viram minha cara lá Minha reação Eu não curto muito É doce com salgado Mas tá bom Tá valendo Espero que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Fiquem todos com Deus Beijos Tchau